O que é a Júlia de Júlia? O que é a Júlia de Júlia de Júlia? O que é a Júlia de Júlia de Júlia? O que é a Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia? Então, cara, pra gente é um jogo especial. Pra mim também, né, porque foi minha estreia. A gente conhece o time deles, mas de lá pra cá muitas coisas mudou, tanto o time deles quanto o nosso. Acho que a gente está preparado pra essa competição. Vamos entrar focados, estamos nos preparando bem pra ir em busca dos três pontos e fazer uma boa estreia. O que é o Júlia de Júlia de Júlia de Júlia? O que é o Júlia de Júlia de Júlia de Júlia? O que é o Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia? Cara, é um grupo bom, mas independente do grupo que a gente esteja, o nosso papel a gente tem que cumprir, que é classificar. Vamos trabalhar pra classificar em primeiro e nosso primeiro objetivo é esse. O que é o Júlia de 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 Júlia? É uma equipe muito boa, mas nós estamos pensando por partes, né? Estamos focados agora na estreia do Libertadores, pra iniciar bem, pra depois começar a pensar nos outros adversários. Sim, com certeza. O trabalho está sendo bem feito. A gente está muito focado nesse jogo. Foco 100%. Espero que a gente possa chegar lá e fazer uma boa estreia e voltar pra casa com os três pontos. O que é o Júlia de 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 Júlia? Sem dúvida. A gente tem que virar a chave, porque a gente sabe que é uma competição diferente, né? Por exemplo, algumas faltas que tem aqui, a gente sabe que na Libertadores não tem. Então, é virar a chave. Acho que estamos preparados e vamos fazer de tudo pra desempenhar um bom futebol e sair de lá com a vitória. Tchau. Tchau.